Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross e bem, temos aqui a nova comemoração que é o Percival. E sim, ele não é festival. Por incrível que pareça, ele não é festival. Então, aquilo que eles falaram no Dev Notes realmente foi concretizado, né? A Netmarble meio que sacrificou o Festival de Setembro porque o pessoal tá extremamente cansado do Grand Cross, né? Pra não falar outra coisa. Então, eles fizeram isso justamente pra tentar aliviar aí a fadiga dos jogadores e tentar melhorar um pouco o humor do pessoal. Eu entendo essa decisão deles, honestamente. Só que em 2025, eu não tiraria o Festival de Setembro e sim tiraria ou o Festival de Verão ou o Festival de Primavera. Eu faria essa pequena modificação. Tiraria ou o Festival de Verão ou o de Primavera. Ao invés do Festival de Setembro, que normalmente era marca de downloads, né? E na minha opinião, marca de downloads era uma comemoração legal, tá ligado? Era algo que realmente, pô, vale a pena ter um festival aqui, diferente de Verão e Primavera, né? Mas é isso, bom que a Netmarble se atentou em relação a isso, que ter festival quase todo final do mês não é bom. Mas eu também entendo o lado do pessoal que, poxa, eles tocaram de festival e não voltaram com a desgraça do Arthur. Nem do Golter. Ou seja, esses bonecos vão ser que nem ano passado, só vão voltar lá pra novembro. Então, nesse aspecto, eu entendo que foi uma decisão horrível deles não ter rotacionado o Arthur e o Golter, sei lá, na Subnac ou até mesmo na Thor, né? Mas, enfim, vamos ver aqui então o resumo da live com as informações que foram passadas na live. A gente também vai ter mais informações com o patch notes e as traduções, os banners completos, tudo certinho depois, tá? Aqui é só o resumo que foi mostrado na live, pra quem perdeu a live. A gente vai ter dois banners gratuitos, sendo um deles esse aqui, que a gente vai ter de graça o Freira, a Roxy e a Elizabeth, que vira LR, né? Então, honestamente, eu achei um banner muito bom esse aqui. Espero que esse aqui seja o banner do livrinho. O banner do livrinho ali, do Guia do Aventureiro. Se for, nossa senhora, a Netmarble assentou demais, tá? Mas eu tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas. Não sei se esse aqui é o banner do livro do Aventureiro. Vai descobrir isso só no patch notes mesmo. A gente tem outro banner gratuito também, que é esse aqui, que... À primeira vista, você vê. Hum, não é muito bom, né? Tem os festivais antigões, né? Só que você vê aqui que tem a Margarete e a Merlin de Praia. Ou seja, deve ter um sazonal ou outro perdido aqui, o que deve agregar ao valor desse banner, né? Então... Eu não vejo motivos pra reclamar. Dois banners gratuitos, sendo um deles ok e o outro bom no geral. Pô, muito bom. Isso aqui, na minha opinião, foi o que carregou o update, assim, nas costas. Foi esses banners gratuitos aqui. Um agradinho aos players, né? O painel padrão, toda atualização tem isso aqui. Alguns prêmios extras. Vai ter aqui o eventinho do Percival, que você consegue até 300 diamantes. Tipo, eu acho que não é garantido, mas existe a possibilidade de você conseguir até 300 diamantes. Isso aqui a gente só vai descobrir na prática mesmo, como é que vai funcionar. Mas sim, vai dar uns prêmios aqui nesse eventinho do Percival, tá? Tem o novo minigame do Percival, que é... Eu não sei exatamente qual é o nome desse jogo, tá? Mas você arrasta o Percival aqui, tipo assim. E ele vai rebatendo o Spinball aqui, né? Tipo, pra derrotar as coisinhas. Eu já joguei muito esse jogo na minha infância, só que eu não me lembro o nome desse jogo, tá? Se alguém souber o nome desse jogo, diga aí, porque... Eu não me lembro. Eu não me lembro. E nesse eventinho você vai ter, parece que um ranking entre os jogadores, o que eu achei uma ideia muito legal. Bem legal mesmo. E, enfim, artefato, vai ter relíquia sagrada aqui também. É, relíquia sagrada de pássaro, eu acho. Não tenho certeza, tem que esperar o batnotes pra ter mais certeza sobre isso. Vai ter aqui o famoso bosquete que vocês adoram fazer. Então tem aqui. Inclusive, olha só o personagem de parte 2. Brincadeira. Não sei se vai ser ele, mas eu adoraria que fosse o Sim, como parte 2. Novo artefato. O artefato não vai funcionar no PVP. Ele vai aumentar em 5% os status básicos. E se você levar uma ultada na cara, você recupera até 10% do HP. É máximo. Aqui tem o modo história, né? Que vai ser muito focado na luta do Pelguard contra o Percival. É uma luta legalzinha, né? Não é uma luta séria. O Pelguard, pelo menos até aqui, ele é alguém mais do bem do que realmente do mal. Ele é aquele cara que tá do lado dos vilões por uma razão maior, tá ligado? Ele não é exatamente o vilão. Ele tá no lado dos vilões porque... Enfim. Ele... Ele tem algo a proteger, se é assim que eu posso dizer. Inclusive, é bem legal isso que eles tão dando ênfase no mangá, tá? Muitos personagens têm, tipo... O próprio Anonside e o Pelguard, assim... Tem razões, entre aspas, justificáveis de fazerem o que eles fazem. Justificáveis, entre aspas, né? Combinamos, mas enfim. Enfim. Tá bem legal a animação, né? O Grand Cross sempre acerta isso. Nunca deixa muito a desejar. A modelagem do Pelguard ficou bem legal. Ficou melhor do que no anime. Aqui no anime eles botaram um filtro muito escuro no Pelguard. O Duny vai aparecer no acampamento, né? Porque ele vai ser o primeiro personagem no grupinho do Percival. Pro Nassens não estar aqui, provavelmente a gente não vai chegar no arco dele. Ou, tipo, só chegar e não aparecer o Nassens, se pá. Porque só tem o Duny aqui, não tem o Nassens, então... Ó, tem o Sin! Agora que eu vi que tem o Sin. O Sin, velho. Não tinha notado ele. Meu Deus, que fofo. Rio Arena. Não tem nada de novo, tá? É só o Rio Arena mesmo. Não tem melhoria. E agora, olha só aqui. Nova Relíquia Sagrada do Menino Dreyfus. Olha só que coisa inesperada. Cara, é bizarro, né? Como a Netmarble escuta os jogadores. Todo santo dia. Desde o começo desse ano. Eu só... Todo dia tem comentário. Godeli, cadê a relíquia do Dreyfus Godeli? Todo dia, todo dia, todo dia. E a Netmarble ouviu os jogadores. Porque o Dreyfus é um personagem que o pessoal hypa muito. Que o pessoal queria muito a relíquia dele, sabe? O Galand LR, ninguém liga. O Banlight, pô, ninguém liga. O Scanor ali, também ninguém liga, mano. O negócio é o Dreyfus, tá ligado? E o Ratatosk, mano, isso nem existe. É delírio coletivo. O Ratatosk não existe. E aqui, o que a relíquia dele vai fazer? No início da batalha, o poder de ataque dos aliados aumenta em 20% do seu poder de defesa. Então, definitivamente, é o melhor personagem do jogo. É a melhor relíquia do jogo. Façam, tá? Façam. Não é pelo CC Box. É pela qualidade de jogabilidade da relíquia dele, tá? Realmente broken. Broken. Mas falando sério, cara, dois meses sem relíquia do Ratatosk. Pra que eles fizeram essa nova besta demoníaca? Antes do lançamento dessa besta demoníaca, eu já falava, pô, eu acho meio desnecessário meter mais uma besta demoníaca. Eles vão, me botam uma besta demoníaca e não fazem relíquia pra essa besta demoníaca. Complicado, cara. É intancável o Grand Cross. E eu não ligo, tá? Podem fazer textão aí chorando. Podem fazer vídeo de 40 minutos aí chorando. É a mais pura realidade. Skip ticket na gruta de treinamento, tá? Você vai poder skipar toda ela. Isso aqui é muito bom. Parabéns. Boa adição. Gostei. Isso aqui também já sabia, né? Que dá pra fazer até 3 vezes o Rei Demônio. Então, por exemplo. Digamos que você ganhava antes, só uma suposição. 10 cristalzinhos no DK. Você coloca no 3 vezes e agora faz 30 cristalzinhos. Então, é assim que é agora. Gostei. Bela adição. Gostei. Duas adições boas. E ainda de quebra, eles colocaram mais duas adições no game que não tinham antiga... Que eles não tinham mencionado, né? No Dev Notes, se não me engano. E no caso, eles diminuíram aqui a dificuldade do Boss Cat. Então, agora vocês vão conseguir fazer o Boss Cat com muita facilidade, tá? Eu sei que vocês gostam aqui do Boss Cat. Então, vai ficar mais fácil de fazer ele. E aqui, não vai ter mais regras na quarta fase do quarto andar do pássaro. E isso aqui vai facilitar muito o pássaro. Então, excelentes melhorias, tá? A única coisa que eu ainda tenho a criticar é o drop do pássaro, cara. É muito broxante você fazer o pássaro e só vir em cubo. Pelo menos uma asinha deveria ser garantida ali. Tem um novo Percival aqui, né? O Percival, ele não é festival, tá? Ele é normal banner a princípio. Ah, Godelly, você acha que esse Percival volta esse ano? Não sei dizer, meu nobre inscrito. Não sei dizer porque... Porque, em teoria, o spot desse Percival é o spot de um festival. E a Netmarble, em teoria, só voltaria com o personagem de duas semanas atrás, antes desse festival, que é a Camilla. Então, eu não sei dizer se a Netmarble vai voltar com o Percival. A Camilla, em teoria, volta nesse ano. Mas agora, o personagem na frente dela, que é esse Percival, não sei dizer se a Netmarble volta esse ano, tá? Porque, pelo menos, o festival que ficava no spot do Percival não voltava. Não voltava. Mas agora, como esse Percival é normal banner, não sei dizer. Realmente, não sei dizer. Tem aqui a relíquia do Dreyfus, né? Que todo mundo pediu. Temos aqui também o... Satoru Gojo. Kakashi, sei lá. Ele parece mais o Gojo ou... Não, ele parece mais o Kakashi. Ele parece mais o Kakashi do que o Gojo. Legal a skin, né? Mas nem preciso falar que o boneco que mais vendeu até agora está esquecido no churrasco. É o novo Percival aqui. Ele é normal banner, light. Ele já tem tag 4 Cavaleiros do Apocalipse, tá? Ele já tem tag 4 Cavaleiros do Apocalipse, que é bem legal. Dano crítico, chance crítica, taxa de perfuração e os outros status que o pessoal não liga muito. 72K de CC é um CC alto, né? Que acho que o máximo que tem é o Scanuri. Ele tem um 77 por aí. Skins do Percival. Obviamente, não dá pra você utilizar as skins antigas aqui nesse Percival. Ó, nova skin do Percival. Skin aí do Percival. Não do Percival. No geral, eu achei bem feia essas skins dele, tá? Pra mim, a original UR dele é legal. A original UR dele é legal. Essa aqui. Eu achei legal essa aqui que eles fizeram dele. Aqui tem o textão do Percival. Eu vou deixar pro vídeo de Pet Notes, que daí tem a tradução completa do Kane e tal. É muito texto. E acho eu que é isso, né? Aqui do update. Definitivamente é um update mais simples, né? Mas eu, honestamente, não acho que foi ruim, porque não é festival. Se fosse festival, eu acharia patético esse... Eu acharia patético esse update. Olha, eles vão dar esse aqui provavelmente no correio também. Tipo, se fosse festival, eu acharia patético esse update. Mas como não é, eu acho aceitável. Pra falar minha raiva. Ah, um pequeno espalhinho do banner, né? Não é festival. E vai ter personagens sazonais e normal banner aleatórios aqui, né? Vamos terminar aqui mostrando a gameplay. Demônios com a Camilla. E o time de humanos aqui. O Percival, parece que ele é mais focado no suporte, né? Pelo que a gente viu aqui, ele não dá tanto dano. Parece que ele dá menos dano que o próprio Arthur, inclusive. O negócio legal do Percival é que ele é tipo um Tarmiel bufadíssimo, né? Tipo, ali ó. Notem bem a recuperação dos humanos. Notem a recuperação dos humanos. Olha como é que eles vão se recuperar. Olha a quantidade de recuperação que eles estão ganhando. É muita recuperação de HP. É, a única coisa é que o dano do Percival parece meio baixo. O Arthur não consegue tancar, né? O quem tá ajudando ele é o totalmente Percival. O ultimate dele... 2.184.000 e a Gelda sobreviveu. É, o negócio do Percival definitivamente é o suporte, né? Acho que isso ficou bem claro aqui nesse vídeo. Não sei, a gente vai testar outros times também. E tals. Mas em resumo, é esse o resumo da live. Cara, como eu falei. Se isso aqui fosse o festival, seria patético. Tipo, pela qualidade do update em si. Mas como normal banner, eu honestamente achei bem decente. Achei bem decente, assim. Tipo, meio parado? Meio parado. Mas não é festival. Acho que só de ser isso já é uma grande vitória, tá ligado? Só de não ser outro festival aí. Pelo menos vai dar para os jogadores se aliviarem, assim, da fadiga, né? Agora eu só espero que no próximo mês eles acertem na collab, né? Porque em teoria vai ser collab nova. Então, tomara que seja uma collab decente, eu acho. Seria muito legal, sei lá, Eminence in Shadow, Fairytale. Solo Leveling, eu sei que o pessoal quer muito. Mas eu acho que daria para deixar para janeiro. Porque é em janeiro que lança a segunda temporada, né? Então, eu acho que seria muito bom aproveitar o hype da segunda temporada, né? Até porque o hype do Solo Leveling em si, agora meio que já passou. O jogo já está fazendo bem menos grana. E não tem anime também, né? Então, eu seguraria a collab do Solo Leveling para a segunda temporada. Tipo, ah, estreou a segunda temporada do Solo Leveling, lança a collab. Aí faz o jogo se alavancar junto do anime, saca? Porque quando o anime estrear, vai estar todo mundo falando do anime. Daí vai aparecer o grande cross, ele divulga ali e vai acabar entrando nos trends do Solo Leveling. E isso alavanca o game. Traz mais jogadores, traz mais grana, traz mais visualização. Tudo que a Netmarble quer. Então, é meu que isso do update. Eu, honestamente, não achei ruim. Apesar que eu acho meio triste a situação do Arthur e do Golter não terem rotacionado na Tori e na Subinac, né? Espero que a Netmarble, em 2025, acerte esse negócio, né? Porque agora em 2024, novembro e dezembro, vai voltar esses bonecos R, né? Se não voltar, meu Deus do céu. Mas vai voltar, vai voltar. Eles não vão cagar a melhor comemoração do ano, né? Então, 2024 meio que já deu. É aquilo que eu falei. O negócio é esperar por novembro e dezembro mesmo. Que realmente vai ser os grandes hypes, assim. As grandes comemorações. Agora é só esperar que a Netmarble acerte a comemoração, né? Que ela faça um bom evento, que ela volte com esses personagens aí, o R. E é meio que isso. Digam aí o que vocês acharam. Eu acho que pra um normal banner foi decente. Foi decente.